Música Jata Pista Casal, hein? Entre tapas e beijos, né? Entre tapas e beijos É hora, é desejo É sonho, é ternura Casal que se ama É mesmo na cama Paz a dura Desejando esse sorvete Ai, Mori, que coisa feia Ah, eu faço isso em casa É, mas aqui você tá um milhão de pessoas te vendo Minha mamãe fica muito branca Isso aqui Não terminei Ah, mas você vai deixar assim? Ah, não terminei Ah, mas vai jogando água, né? Na hora que você sai daí Na hora que eu terminar, eu não Ah, ninguém merece Que nojo Por que você faz todo esse barulho? É necessário? Sorte, né? Paz, pica Ah, você não ouviu Eu acho que ouvi Idiota Pode ficar Pode ficar Pode ficar, faz questão Ele é uma criança É que você Pai É que ele é muito jovem, eu acho É que uma mulher broxa Fala a verdade Vai, thriller Vai Oi, bem, oi, bem Oi, bem Você beijaria um homem na boca? Não E você? Beijaria uma mulher de mim? Já beijei Ô E você brinca tanto com o Serginho Brinca de fazer strip pra ele Lógico Vamos olhar pesado agora Vai lá, Pinóquio Não, para Eu tô brincando Tô tudo Quatro quilos Travou Ajuda, ajuda ele Ajuda, ajuda Alf 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 Corre Travou 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 Com o cabelo Prefiro não cometer Levanta o braço Ah, não vai, parou Vamos pegar pesado Não, parou E se eu for embora? Vou chorar Ok Oba Chegou a hora de dar boa noite A esses benditos sedutores Olha lá Zubti Zubti Sabe o que é Zubti? É o barulho da guilhotina Da lâmina Degolando a cabeça Ainda esta noite Neste programa Olha que horror Aliás, boa noite Boa noite A gente gosta de você assim Cacau Gatinho fofinho Que apareceu na casa Essa noite A gente não pode mostrar ainda Mas fofo, né? Linda Eu fiquei apaixonada Eu fiquei chamando Ele veio Aí eu dei salsicha pra ele Dei água E acho que os bichos Sentem, né? Quem gosta Eu amo gato Sonhei com um gato Há duas noites atrás E hoje E aí ele apareceu Apareceu Pois é Sabe quem apareceu hoje? Quem? Mamãe Marta Titia Miriam Prima Carla Mentira Vamos ver Mostra pra Cacau Bom, agora é... E aí Dourado, tudo firme? Tudo firme Olha, é o seguinte Olha, é o seguinte Prepara esse seu coração de lutador aí, viu? Porque eu não vou nem dizer quem veio Você vai ver com esses próprios olhos aí Mostra aí, mostra pro Dourado Minha vó, minha mãe É mafiosa É mafiosa, é mafiosa É mafiosa A nona 97 É a nona É a nona É a nona É assim, é nona 87 87 Vovóena, né? Vovóena, minha vóena Isso aí Cara, eu vou morrer do coração desse jeito, que é isso? Avisei, avisei Que é isso? Que é isso aí